Música Vamos trazer bons momentos e muitas alegrias através do meu trabalho. Pode ter certeza que apoio, amparo, dedicação de todos não vai faltar. O sucesso do professor Guarnais é o sucesso de toda a instituição e toda a instituição vai se voltar para que ele possa ter tudo de melhor para desenvolver o que ele sabe, que fez com que ele chegasse até aqui, é claro. Legal, presidente. Guarnais, vou pedir para que vocês se sentem para a gente iniciar a coletiva. Bom, primeiramente, presidente, que você fizesse uso para dar as boas-vindas ao Guarnais e falar sobre a contratação dele, a vida dele para o Grêmio do Horizonte. Bom, primeiramente, dizer que Guarnais já é um treinador conhecido por nós, desde longa data acompanhamos o trabalho dele, é claro que ele não chegou aqui por acaso. Sabemos o que ele pode entregar e sabemos também o que o clube tem a oferecer para que ele possa estar desenvolvendo esse trabalho, que, sem dúvida, vai trazer muitas coisas boas para essa instituição. Diante disso, chegamos, é claro, ao nome do professor Guarnais, para que possa, nesse momento da competição, um momento delicado, sim, mas um momento bom também, um momento de bons desafios, porque o Guarnais vai ter logo pela frente o Bahia e o Vasco, então, já é para testá-lo, mas ele veio aqui para grandes desafios mesmo, tá? Então, não temos dúvida nenhuma do trabalho que vai ser apresentado, daquilo que ele pode estar acrescentando ao nosso elenco e fazendo com que o novo horizontino se coloque numa condição e numa posição que lhe é merecida. Boa tarde, agradecer em primeira instância ao presidente, ao clube de uma forma geral, a confiança do Thiago e de todos os envolvidos. Muito feliz, são caminhos que vêm subindo de escala, de forma paralela, desde 2012 que a gente vem o novo horizontino crescendo, eu também na minha carreira, nos clubes que eu passei, não só pelas conquistas, mas principalmente pela maneira de jogar, a maneira de trabalhar, e eu sei que isso é a somatória de fatores que hoje me fazem estar tão contente de poder representar essa camisa, uma camisa importante não só do interior do estado de São Paulo, mas do estado de São Paulo como um todo, um clube grande do estado e que anseia por crescimento, anseia por desenvolvimento, por continuidade e, mais uma vez, muito feliz, espero poder trazer conquistas, trazer trabalho, deixar legado também, como aconteceu nos outros clubes. Então, tenho certeza que as sementes que a gente planta no futuro são os frutos que a gente colhe. Então, tenho certeza que desde este primeiro momento, essas sementes vão ser muito bem plantadas. Bom, vamos abrir então para as perguntas dos colegas, das entidades de rádio aqui presentes, o Roberto Santana, da Rádio Esperança. Rafael, eu penso que você está acreditando que você está em casa, né? Conhece todo mundo aqui há muito tempo, a própria imprensa, e eu posso falar em nome de todo mundo da imprensa aqui, porque eu já passei por todo mundo, né? E você vai ter, sim, o apoio de todo mundo. Bom, mas a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte, o Dom Horizontino, na quantidade de reforços que ele trouxe agora, 17, né, tem oito capitães, mas a gente tem o Paulinho que está lá no banco também, seria nove, então. Eu queria saber de você qual a função, o que você determina, principalmente, para os seus capitães, e dentro desses que tem aí, você tem certeza que pode tirar um que seria aquele que vai ser o eterno capitão teu? É, primeira, como a gente falou, a gente se conhece já do... Estou de volta ao estado de São Paulo, é uma casa que me deixa muito feliz, muito feliz também de poder voltar para o estado. Passei um período fora, mas sou daqui, comecei aqui, comecei em São José, então, minhas raízes estão aqui, muito feliz. Em relação a qualquer tipo de liderança, independente de braçadeira, mas eu acredito que o mais importante de tudo é nós colocarmos as nossas lideranças, não só alguns jogadores em específico, mas a minha como liderança técnica, a liderança do Thiago como gestor, a liderança do presidente como cabeça da instituição, todas as lideranças em prol daquilo que o clube tem como objetivo para as competições e aquilo que nós queremos criar também como criar ou fomentar como mentalidade. Então, tudo isso, estou chegando agora, eu acredito que é um bom momento para a gente dar um restart, a gente aproveitar tudo que foi feito de trabalho, tudo que já foi construído aqui, e abrir a cabeça, abrir a cabeça para aquilo que a gente pode fazer, não só dentro do campo, mas principalmente como nosso dia a dia. Eu sei que o ambiente é bom, sei que as coisas funcionam muito bem, que as pessoas são muito capacitadas, muito competentes, que os jogadores também estão incomodados e sabem que podem fazer mais, que nós podemos fazer mais. Então, nesse meu primeiro momento de chegada, é conseguir identificar aquilo que a gente tem de ponto forte, fazer isso ser melhor, ver aquilo que a gente tem de ponto fraco para que a gente possa neutralizar, e dentro de uma equipe de jogadores a gente ter um pensamento que seja um pensamento coletivo. Vamos agora, Nelsinho Luiz, a amizade. Professor, por favor, agradecer ao presidente, toda a diretoria, pelo seu empenho, pela... a gente sabe que foi realmente uma correria e uma necessidade para poder termos o senhor hoje aqui, para desenvolver e desempenhar essa função, essa profissão maravilhosa que o senhor abraçou, a palavra principal aqui, desafio, que o presidente falou. Este desafio, qual a sua expectativa? Eu sei que o senhor está fortalecido pelo seu trabalho, que já é exemplar até o presente momento. O senhor teve oportunidades preciosas e nós estudamos a sua vida profissional. E o Novo Horizontino é realmente o desafio. Em todas as agremiações que o senhor passou, Tondeia-se, outras agremiações, nós queremos aqui lembrar que a pedra é pesada aqui no Novo Horizonte. É pedreira a situação. Temos que ser claros e jogar aberto. O que o senhor pretende fazer para podermos conseguir atingir o nosso objetivo? Quando nós falamos o nosso, é toda Novo Horizonte, concreto, Novo Horizontino, e torcendo sempre para o senhor. O senhor está ali, o senhor é o homem de confiança de todos nós. O que pode acontecer nessa sua vida a Novo Horizonte? Por gentileza. Eu estou... A minha vida toda, desde sempre, principalmente pensando como treinador de futebol, ela é uma vida de grandes desafios. Graças a Deus, sempre tive muita coragem para enfrentá-los e sempre tive muito esforço também. Sempre busquei me preparar muito, sempre contei com muito apoio das pessoas que me rodeiam. Isso é fundamental. Se hoje eu estou nesse nível de podendo ser honrado com esse convite de poder fazer esse trabalho, foi justamente porque eu tive a contribuição de muitas pessoas. Então, o desafio não me assusta, pelo contrário, ele me faz... Ele me traz mais fome, ele me traz mais... Eu dormi pouco, porque eu estudei muito já. Não só a nossa equipe, como já o nosso adversário. Já montei todos os treinos até o jogo de sábado. Então, eu acredito que os desafios, eles nos fazem melhores. Eles nos... A gente ganha, perde, mas enfrentá-los é o mais importante. Então, sempre com muito respeito e aí já fica aquilo que é inegociável, que eu sei que é inegociável para o clube e também é inegociável para mim, a gente ter sempre o nosso esforço máximo. Então, eu acredito que sempre que a gente se esforça ao máximo, a gente consegue superar limitações, limitações, a gente consegue buscar coisas grandes. E aí, dentro desse desafio, eu quero que a gente, como um todo, já que nós estamos todos no mesmo barco, então que a gente possa sonhar alto, por que não? Então, tem 25 rodadas. Então, talvez a gente olhar para o copo meio cheio, é a primeira vez que está disputando a competição, então que nós sejamos aquele pequeno indigesto, como o Davi foi, e que a gente possa enfrentar grandes e gigantes com muita coragem, com muita personalidade. Esse vai ser meu discurso para os jogadores, que a gente tenha coragem para enfrentar, porque tem muita coisa que é a nossa própria cabeça que nos limita. Então, por isso que eu comecei falando, a gente tem a cabeça aberta, para que, dentro dos 11 contra 11, dentro daquilo que é o nosso dia a dia, a gente possa ter muita personalidade e muita coragem para enfrentar esses grandes desafios. Peterson, da Rádio Esperança também. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo ao Novo Horizonte. Obrigado. Ao Novo Horizontinho, sorte aí do seu trabalho, essa nova caminhada. Minha pergunta é a seguinte, você vem de um clube, hoje líder da Série B, tem um trabalho bem constante lá do Presolano, né? Você fez parte dessa comissão técnica. No que a gente vem do elenco do Cruzeiro, não tem tantos grandes nomes assim, né? Nem tantos, quase não tem grandes nomes, né? No elenco do Cruzeiro, para o Cruzeiro estar com essa liderança do campeonato. Você que viveu isso do lado. O que dá para trazer aqui para esse grupo de jogadores que não tem tantas estrelas lá? O time é o líder da Série B, você fez parte bem constante ali desse time. A gente que vive também um pouco, igual o Mineiro, via você sempre ativo lá nos treinamentos, nos jogos. Dá para tirar alguma coisa de bom, de proveito, que tem esse Cruzeiro e colocar aqui nesse grupo de jogadores? Porque já tem o Pedreira contra o Bahia fora de casa, depois já vem o Vasco aqui. Não tem tempo de treinamento, né? Você chega hoje, o grupo já viaja amanhã, já tem final de semana, a Série B é assim, né? Campeonato Brasileiro muito difícil, jogo duas vezes por semana. O tempo de treinamento, você já chega para comandar um time, não vai ter quase tempo de treinar. O que é essa fala, esse primeiro momento com os jogadores, para você colocar na cabeça deles e entender que o time precisa sair de uma situação adversa e às vezes só uma motivação a mais, dá para fazer com esse grupo de jogadores que já tenha um resultado positivo na próxima data? Esse é um dos desafios iniciais. Os jogadores que estão aqui, a grande maioria, ou nós já jogamos contra, ou de alguma forma já viram a forma que a gente prioriza jogar. O futebol pode ser jogado de diversas maneiras, não há melhor ou pior, só aquilo que eu, como treinador, acredito e aquilo que eu vou implementar. E eu tenho certeza que foi isso que me trouxe até aqui, justamente a forma de jogar e a forma de trabalhar. Então, nesse primeiro momento, a gente tem pouco tempo e o tempo é importante, porque não é uma mágica, são processos. Então, a gente quer conseguir já desde o primeiro, do ponto 1 ali na conversa, nos treinamentos, a gente já passar aquilo que vai ser uma ideia inicial e a gente quer ter tempo para conseguir trabalhar. E lá no Cruzeiro, foi sempre muito proveitoso, por todos os lugares que eu passei, é conseguir ter essa mentalidade de aprendiz, de conseguir estar aberto para o novo. Eu falei mais uma vez sobre ter a cabeça aberta. E o Cruzeiro, na minha concepção, foi um elenco muito bem montado também. Tem muitos jogadores que são jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, mesmo que não tenham, talvez, estrelas, mas com certeza é um time fortíssimo. Eu convivi de perto com os jogadores ali. Então, são jogadores muito comprometidos com o dia a dia de trabalho e com a ideia do treinador. Então, isso foi fundamental para o início, tanto no Campeonato Mineiro, para depois do Campeonato Brasileiro. não só a ideia de jogo, mas ter uma mentalidade coletiva forte. Então, isso não é só um trabalho nosso, é uma contribuição que vocês podem prestar para nós também, porque eu sei que o time bem, a cidade está bem, está todo mundo bem. Então, nós trabalhamos de alguma forma paralelos e ao mesmo tempo juntos. Então, de cada lugar e de cada pessoa, desse momento, a gente tira coisas para conseguir implementar. Estava conversando com o presidente ali em cima, falei, vou utilizar algumas falas. São sempre sinais e recados que a gente vai formando uma cultura. Então, a cultura Novo Horizontino, que já existe hoje. De que forma que eu, o Rafael, vou poder contribuir para que essa cultura possa ser uma cultura melhor. Não só extrair, mas conseguir deixar legado. Então, de cada lugar, tirar alguma coisa e já conseguir, já nesse primeiro momento, implementar. Então, algumas coisas para o jogo do Bahia. Mesmo que são três dias, a gente já vai precisar... Vou pedir, vou cobrar os jogadores para que algumas coisas já apareçam e eu tenho certeza que eles vão estar comigo nesse desafio, pelo que eu já conversei e pelo que eu sei que é o caráter e a postura de cada um. Bom, a gente vai agora passar para o Felipe Modesto, ele vai entrar ao vivo aqui para poder estar fazendo uma pergunta para o professor Rafael Banas. Boa tarde, professor. E aí, professor? Professor, Bergerson Rádio Amizade, apostando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo. Obrigado. Momento que o Novo Horizontino está precisando realmente dessa energia, está precisando desse sangue novo e precisando desse novo método, principalmente como técnico. O Novo Horizontino, acredito, a diretoria apostou no senhor. E o que acontece em Novo Horizonte? Torcedor é uma torcida até bacata, mas é uma torcida que realmente, aqueles torcedores fiéis acompanham o Novo Horizontino e buscam falar do técnico. É o 12º jogador, a torcida, e o 12º crítico também. O senhor vê num momento que o Novo Horizontino não está muito bem no campeonato brasileiro. Não sei se já foi feita essa pergunta, mas qual que é a visão do Sorveio, qual a expectativa do Sorveio para, nesse momento, somar junto com o Novo Horizontino e tirar o Novo Horizontino dessa situação? Boa tarde. É um sentimento tentar explicar aqui. É a gente começar de novo sentindo uma dor que quem estava está sentindo. Então, na conversa, eu sinto a dor, o incômodo. Na conversa com o Eduardo, eu sinto o incômodo. Na conversa com o Thiago, eu sinto o incômodo. E com os jogadores, a mesma coisa. Eu estava falando com o Canelo, o Canelo sente a mesma coisa que estava aqui. E, de alguma forma, a gente sabe que a gente vai precisar... É um novo momento, é uma nova oportunidade. Eu venho... Em todos os lugares foi assim. Eu venho com muita fome mesmo. E eu confio muito. Eu confio muito. Desde 2011, lá que eu comecei minha carreira como treinador, eu ouço que a forma que eu jogo não dava para jogar. Na Bzinha, aí foi na 3, aí foi na 2, aí foi na Série C, aí foi no aspirantes do Atlético e etc. Então, isso é importante a gente entender. E para os jogadores também saberem que dá, entendeu? Dá para a gente fazer. Não tem nada que não seja tão ruim, que não possa ser revertido. Nós temos 25 rodadas ainda para jogar. Então, eu acredito que a gente tem que estar atento o tempo todo. O Bernardinho fala que a gente sempre tem que estar naquele modo crise. Então, se está tudo bem, nós temos que estar atentos também. Nós não podemos relaxar. E se está um momento que é um momento desconfortável, então fica mais fácil para a gente poder agir. Então, é assim que a gente vai conduzir nesse início. Oficialmente agora, Neleza, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando a gente. Agora, a pouco terminou a entrevista coletiva do Rafael Banais. Antes de bater um papo com ele ao vivo, vamos colocar na tela rapidinho um pouco do currículo desse treinador jovem, né, de 41 anos, que passou pelo Joseense, Monte Azul, passou também pelo Roto Poranguense, né, terceiro de Roto Poranga, lembra bastante dele. Passou pelo São Carlos, Atlético Paranaense, Sampaio Correia do Maranhão. E estava no Tom Benci. Alguns títulos, algumas conquistas dele também estão aparecendo aí na tela. Campeão da vizinha pelo São Carlos, da Copa Paulista pelo Roto Poranguense, campeão paranaense pelo Atlético, campeão maranhense pelo Sampaio Correia e vice-campeão da Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, conquistou o acesso com a Tom Benci. A Péu Guanais está aqui com a gente. O pessoal da região, lembra dele, porque sou muito bom por aí, mas senti muita saudade, professor. Bem-vindo de volta à nossa região. Primeiro, o Guanais estava no Cruzeiro como assistente técnico, né, do Cruzeiro, que lidera essa Série B. O que motivou a aceitar esse convite de sair do time que está liderando, que talvez está já disparado como candidato a acesso, e aceitar esse desafio de me tentar tirar o tigre dessa crise? Boa tarde. Boa tarde. Um abraço ao nosso torcedor. A veia, o DNA de treinador, me desafiei a estar naquela função, a participar desse processo no gigante do campo do futebol brasileiro, mas principalmente o clube como um todo e o grupo de jogadores. foi estudado isso, foi uma decisão pensada, bem consciente daquilo que se existe aqui e daquilo que a gente pode alcançar também. Então, estou muito feliz e com uma expectativa muito alta daquilo que a gente vai poder construir. Claro, até pela função do Cruzeiro, estava acompanhando essa Série B bem de perto, né, o grupo do Novo Horizonte, o grupo de jogadores que foi montado, vários recortes foram trazidos agora para o começo dessa Série B, é um grupo de jogadores para estar nessa situação? Essa situação é um pouco atípica pelo elenco que foi montado, por jogador rodado cheio de acesso no currículo, né, tem vários jogadores com acesso de Série B para Série A. O que dá para você fazer dessa avaliação? É um time que tem qualidade para sair dessa situação? Tem qualidade, com certeza, é um grupo, um elenco bem montado, jogadores qualificados, né, jogadores que vão se adaptar rápido à ideia de jogo, aos treinamentos, que eu sei que vão comprar a ideia, que vão estar juntos nesse momento. Futebol tem coisas inexplicáveis, né, não tem nada a ver com o trabalho de um ou de outro, às vezes simplesmente os resultados não vêm. Então, agora com o tempo, a gente conseguindo trabalhar um pouquinho mais, sangue novo, um oxigênio novo, tenho grandes, como eu falei, grandes expectativas e tenho certeza que a gente vai ser muito competitivo em todos os jogos e se Deus quiser conseguir resultados que vão nos colocar da metade para cima da tabela e sonhando sempre, ó. Olha, mas ontem na notícia da sua apresentação, só para dar uma noção para o torcedor de como é o estilo de jogo, que você costuma colocar nas equipes, para quem não lembra de ter acompanhado o Rúlio Poranguei, você fez uma pequena comparação, falou, ó, é mais ou menos o estilo do Ricardo Catalá lá no Mirassol, claro, tem as particularidades aí, mas é de muita posse de bola, de paciência. Você chega com um tempo curto para implantar isso e com o campeonato já em andamento. Como fazer para ter esse jogo de saída de bola construída, desde trás, paciência para tocar bola, o torcedor vai ter que ter um pouquinho de paciência também, assim como o time é um time paciente em campo, o torcedor vai ter que entender esse estilo de jogo. Tem que, vamos precisar, nesses poucos dias, aproveitar ao máximo daquilo que a gente tem de capacidade e criatividade, principalmente, para aproveitar as características deles. Então, conseguir fazer com que o jogador se sinta bem em determinadas funções e que isso coletivamente faça sentido. Então, as coisas não vão funcionar por causa de funcionar bem, 100% em três dias de trabalho, isso é impossível. Mas, dentro desse processo e a cada exercício, não só a cada sessão de treino, a gente conseguir saber para onde nós estamos caminhando e sempre buscar essa evolução. São aspectos emocionais muito importantes. Para terminar a minha participação, como eu falei, você foi campeão da Copa Paulista em 2018 com o outro poranguense. Em alguns jogos que a gente acompanhava lá, a gente percebeu, torcedor, às vezes, a gente pode até colocar um pouco de imagem da sua passagem pelo cargo. O torcedor se mostrava, às vezes, impaciente, com a bola rodando e tal. Mas, no final, veio a conquista, talvez a conquista mais importante da história do cargo, da história recente. Eu queria que você falasse sobre o que dá para trazer de positivo e de lembrança boa daquela passagem para, de repente, colocar nesse trabalho atual por mais um time do Norais Paulista. que não tem como nós fugirmos do processo. Dentro daquilo que eu, como treinador, como ser humano, tenho como convicção, ganhar é sempre muito bonito. Mas eu posso escolher como eu quero perder. Então, eu sou muito convicto daquilo que eu quero que a minha equipe jogue, para que eu possa dormir bem também. Então, não buscar só o resultado, mas buscar uma forma que a gente possa ter uma identidade, que a gente possa falar com o mesmo idioma. Obrigado, então, Rafael Guanais, falando com a gente ao vivo. Vai ter pouco tempo para trabalhar, porque o Tigre já treina hoje, ele já comanda o Tigre no treinamento hoje à tarde, amanhã cedo, depois embarca para Salvador, porque no fim de semana enfrenta o Bahia pelo Campeonato Brasileiro da Série B para tentar sair dessa série negativa de seis jogos sem vitória. Valeu, professor, boa sorte de trabalho. Levo para você, Inês.